Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Um homem identificado como Tiago Andrade, o Feijão, foi executado na noite desta terça-feira em uma área do Prozamim, no Morro da Liberdade, a Zona Sul. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Tiago Lopes de Andrade, de 18 anos, foi assassinado aqui no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus, na noite desta terça-feira. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por quatro tiros no rosto. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista contaram que três homens fizeram os disparos. A polícia militar informou que o crime tem características de acerto de contas. O homicídio ocorreu por volta das oito horas da noite, ao lado desta quadra de futebol do Prozamim. O jovem costumava frequentar a quadra de futebol para jogar bola com os amigos no período da noite. Antes do crime, o estudante assistia a um jogo no local, na companhia de um amigo. De acordo com a polícia, um carro de cor preta e uma motocicleta vermelha estacionaram perto da dupla. Três homens saíram do veículo e correram atirando na direção dos jovens. O amigo da vítima conseguiu fugir da ação. O jovem ainda correu para o lado da quadra, mas acabou sendo atingido e morreu no local. Após fazendo os disparos, os criminosos fugiram e ainda não foram presos. O assassinato chamou a atenção dos moradores que faziam atividades físicas na área. No dia 14 de abril, o Tiago fez uma postagem no Facebook. Familiares suspeitam que ele já vinha recebendo ameaças. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. Em Manaus, dois homens são presos depois do rastreamento de um celular roubado. Em Anori, bombeiros continuam as buscas por um adolescente desaparecido. Vamos ao nosso resumo de notícias. Continuam as buscas por um adolescente desaparecido em uma área de Igapó, em Anori, no interior do estado. De acordo com testemunhas, Simon Araújo, de 15 anos, pode ter sido vítima de ataque de jacaré. Equipes do Corpo de Bombeiros de Manaus foram enviadas ao local e participam das buscas. Os irmãos Vanderleia de Castro, Eudes de Castro e Evandro de Castro foram presos na tarde desta terça-feira em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O trio é acusado de diversos furtos em casas nas comunidades rurais do município. Além dos irmãos, o comparsa Valdeci Coelho Aquino, de 39 anos, também foi preso. Com eles foram apreendidos eletroeletrônicos, roupas e até alimentos roubados das casas. Eles foram apresentados à delegacia de Manacapuru, onde permanecem à disposição da justiça. Em Manaus, dois homens foram presos depois do rastreamento de um telefone celular roubado. Ramon Menezes e Nicolás Santos foram encontrados no Santa Itelvina, na zona norte de Manaus, logo depois de um assalto. Com eles foram apreendidos três notebooks, um veículo e um simulacro de arma de fogo. A dupla foi levada ao 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada pelo crime de roubo. E a gente continua falando em polícia, agora que são 10 horas e 2 minutos em Manaus, e é ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que está neste momento na Delegacia Geral de Polícia Civil e traz os detalhes de três casos interessantes. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Priscila. Bom dia a você que acompanha o Boletim Tempo. Nós falamos ao vivo, direto aqui da Delegacia Geral, onde a polícia apresentou três casos. O primeiro foi de uma dupla de estelionatários que aplicavam golpes aqui na cidade de Manaus, onde mais de um milhão de prejuízos em lojas de eletroeletrônicos, não só em Manaus, no Amazonas também e pelo Brasil. Um outro caso são de três pessoas de homicídio e também envolvidos em armamento e também drogas. Mais um que a gente vai falar agora com a delegada Juliana Tuma, é de um ajudante de pedreiro de 37 anos. Ele é acusado de estuprar uma menor de 11 anos e ainda passar o vírus da AIDS para essa criança. Doutora, é um caso muito grave, muito sério que aconteceu, né, doutora? É, a gente foi notificado na DEPCA, na Delegacia Especializada, no dia 30 de março, em que uma criança estaria com um estado geral muito grave, muito comprometido em razão de tuberculose, em decorrência dessa síndrome da imunodeficiência adquirida. E esse suspeito, a gente só veio identificar a posteriori, por intermédio da assistência psicológica da delegacia, que é o tio dela. E esse cidadão é que está sendo apresentado hoje, foi representado pela prisão preventiva dele e que a justiça deferiu no plantão criminal e conseguimos lograr êxito na prisão na data de ontem. Agora, doutora, ele alega o que em relação à própria sobrinha? Não, ele diz que, ele admite que é soropositivo, mas que ainda que a sobrinha tenha dito que era ele, inclusive escrito uma carta, ele diz que não é ele, que não foi ele, que na verdade, então trata-se de uma incrível coincidência. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, delegada Juliana Tuma. O programa, essas e outras notícias você acompanha com cobertura completa no programa agora, às 10h50 e também às 6h20 da noite, no Jornal em Tempo. Bruno Fonseca, para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, esse foi o repórter Bruno Fonseca ao vivo, lá da Delegacia de Polícia Civil. São 10h04min, a gente muda de assunto porque faltam menos de 20 dias para o Dia das Mães. Por isso, os seis cemitérios aqui de Manaus passam por uma limpeza. O maior problema é que muitos túmulos foram abandonados. Em 2008, Antônio perdeu a mãe. Em fevereiro desse ano, ele teve outra perda. É muito recente, meu pai era tudo para mim, cara. E agora eu estou... Não tem mais o que fazer, a gente tem que vir fazer uma limpeza, né? Com a mão mesmo, ele tira o mato crescido. A mãe do vendedor está enterrada em outro cemitério, onde ele também vai precisar limpar. O seu Flamel faz de tudo aqui. Aqui eu trabalho com limpeza, eu trabalho com avenaria, eu trabalho com cerâmica, entendeu? Aqui, a partir de quem me contratar, eu faço. Ele é pago por algumas famílias para limpar os jazigos no cemitério São João Batista. A preocupação é deixar tudo limpo para o Dia das Mães. Mesmo assim, ainda tem muito túmulo abandonado. Segundo a Prefeitura, os garis já estão finalizando a limpeza aqui do local. Aqui no Nossa Senhora Aparecida, o maior cemitério público de Manaus, os trabalhos de limpeza também já começaram. É que das 50 mil pessoas que são esperadas nos seis cemitérios no dia 14 de maio, o Dia das Mães, A maior parte deve vir para cá. O trabalho aqui é maior. São 80 homens trabalhando. No cemitério também tem muito túmulo com o mato alto. Somente 10% dos usuários, dos concessionários, fazem essa manutenção dos túmulos, né? Então, como você pode ver, o cemitério acaba dando uma imagem ruim para o cemitério, de que não foi feita a limpeza. A ideia da Prefeitura é limpar os seis cemitérios aqui da capital antes do Dia das Mães. Antes da gente chamar a próxima notícia, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua audiência, que nós continuamos aí no segundo lugar em audiência. A gente mostra agora mais uma história de quem tenta alcançar a cura por meio do tratamento com células-troncos na Tailândia. É um menino de 11 anos de idade. E dessa vez, quem abraçou a causa foram os policiais militares, que promovem uma feijoada para custear o tratamento. Para a família de Brian, a chance de cura do menino está no outro lado do mundo, na Tailândia. A medicina lá é mais avançada que aqui, então eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não sei porquê, mas eu creio sim que vai dar certo. Já chegamos até aqui, não é possível que, não acredito que seja o final daqui adiante. Brian Rodrigues, de 11 anos, sofre com duas doenças desde que nasceu. A hidrocefalia, quando a pessoa tem acúmulo de líquido no cérebro. E a mielomeningocele, que é uma má formação na coluna. O transplante que ele precisa fazer de células-troncos custa 100 mil reais. Fora os gastos com estadia e passagens aéreas. Até agora, a família só conseguiu 12 mil reais. Isso depois de muitas divulgações nas redes sociais. Veio sim a expectativa de que a gente ia conseguir rápido, sabe? Mas a realidade não foi essa. A gente já está há alguns meses, desde junho do ano passado, na campanha. E até então a gente conseguiu 12 mil reais apenas. Então, não é o suficiente. Depois de várias tentativas de arrecadar dinheiro na internet e entre amigos, a história do menino Brian comoveu os policiais militares. Eles tiveram a iniciativa de organizar uma feijoada beneficente. E a expectativa é que agora sim a arrecadação dos 150 mil reais seja mais rápida. A gente já está com dois meses aí de campanha, né? Muita correria, né? A gente está pedindo a ajuda das pessoas, comerciantes, dos nossos irmãos policiais também, que estão ajudando muito a polícia militar. E a gente já está com dois meses, a gente já conseguiu muita coisa e a gente quer finalizar com uma feijoada no dia 21 de abril. A ação solidária é divulgada pelo Facebook, nas páginas do Brian e na Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Brindes também são arrecadados para a realização de bingos no dia da feijoada, que já é essa semana. Vai ser sexta-feira que vem agora, dia 21 de abril, um feriado de Dia de Tiradentes, lá na Associação dos Oficiais da Polícia e do Bombeiro Militar, no Aleixo. Enquanto todo esse trabalho de divulgação é feito, o Brian leva uma vida normal, sempre alegre, sorridente, brincalhão, mas o menino quer só um pouquinho mais. Você vai voltar andando? Vou! E a sua cadeira de rodas? Vai ficar! Vai ficar, né? É. Vai ficar! Os interessados em fazer doações e participar da feijoada podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. E qualquer ajuda é bem-vinda. Os números de telefone, você pode entrar e participar e fazer a sua doação. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho